Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Vatazá Graciã. Hoje é o nosso encontro de número 72 e vamos ver dos aforismos 285 até o 288. Nesse vídeo pessoal nós vamos falar sobre algumas temáticas que de certa forma já foram levantadas em vídeos anteriores, mas a gente vai trazer aqui um viés, um contexto um pouquinho diferente, mas muito interessante, todos eles muito bacanas para a gente refletir, para a gente levar para a nossa vida, um deles a gente vai falar muito sobre a questão das paixões, de não sermos muito guiados pelas paixões, porque elas podem nos deixar meio que encegueirados, muitas vezes acontece isso, muitas vezes a gente acaba agindo por impulso, eu vou falar dessa relação entre as paixões e a impulsividade, entre outros detalhes, num outro aforismo a gente vai falar também sobre essa questão da autonomia, da importância da gente desenvolver a autonomia e o quanto ela está atrelada com a liberdade, quanto mais liberdade, quanto mais liberdade, mais autonomia e vice-versa e assim a gente pode ter uma vida muito melhor, uma vida com muito mais sentido, no qual a gente se sente muito mais empoderado, vamos falar sobre isso, entre outros temas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, esse like é super importante para o canal poder crescer e atingir cada vez mais pessoas, é assim que o YouTube funciona, pelo número de curtidas, ele reconhece que é um conteúdo relevante, e assim ele distribui para mais pessoas, então eu conto com vocês, da mesma forma no Instagram, IsaíasCosta14, coloquem um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos, beleza gente? Vamos lá para o 285, que diz assim, Não morrer devido a desgraça alheia, conheça quem está atolado no lodo e espere que o procure em busca de consolo mútuo, procuram que o ajuda a carregar a cruz, e os miseráveis estendem os braços a quem um dia, na prosperidade, viraram as costas. Cuidado com alguém que se afoga, não poderá salvá-lo sem perigo próprio. Essa última frase, ela resume tudo. Cuidado com alguém que se afoga, pois poderá salvá-lo, ela não poderá salvá-lo sem perigo próprio. Aqui gente, ele está falando uma das coisas que a gente que trabalha com terapias, a gente que fez formação nessa área de terapias, no meu caso foi psicanálise, mas quem é da psicologia também, aprende isso, que é você ajudar as pessoas, se você tiver recursos para ajudar, e não queira ajudar se você não tem como. Ou seja, a gente para ajudar os outros, a gente primeiro precisa se ajudar, nós precisamos estar bem com a gente mesmo, para poder ajudar os outros. Ele fala aqui, não morrer devido a desgraçalheia, é o título desse aforismo, e o final já fala sobre isso. Eu acho muito boa essa comparação, se você vai salvar uma pessoa que está com perigo de se afogar, se você não sabe nadar, nem invente, é preferível que a pessoa morra afogada, do que duas pessoas morram afogadas, entende? Pode parecer meio cruel, falando assim no primeiro momento, mas é uma questão da gente usar o nosso raciocínio. Se você não sabe nadar, em vez de você ajudar outra pessoa a se salvar, muitas vezes você faz é se afundar junto com ela, e isso a gente pode levar essa metáfora para a nossa vida como um todo. Muitas pessoas na nossa vida real, elas tentam meio que ser terapeutas uns das outras, e eu gosto sempre de trazer essa ressalva, se você não é terapeuta, não finge a ser, não tente ser uma pessoa conselheira, tem até aquela velha expressão que diz, que se conselho fosse bom, não seria dado de graça, seria vendido, é muito essa questão de se você não tem recursos para ajudar, não queira ajudar. Hoje em dia a gente vê pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico, que têm níveis de ansiedade absurdos, se essas pessoas não forem bem orientadas por bons profissionais, em vez de as pessoas ajudarem, elas vão estar atrapalhando. Tem uma outra conexão que eu acho muito bacana da gente relembrar, porque eu sei que você já sabe disso, mas tem tudo a ver com esse aforismo, é aquela ideia da pessoa quando ela está no avião e pode acontecer alguma panha, alguma coisa assim, que dá despressurização, coisas assim, e aí no começo, antes da pessoa embarcar, antes do avião decolar, é feito todo aquele protocolo de explicações com relação ao que fazer nessas situações, e fala que máscaras vão cair da parte de cima, e eu não sei muito bem como é que é a fala, mas diz isso, né, máscaras cairão, e você primeiro bote a máscara em você, depois bote a máscara na pessoa do seu lado, e aí é sempre orientado dessa maneira. Por que que é assim? Porque na despressurização, você, qualquer coisinha, pode ficar tonto, você pode ficar desacordado, né, da tontura passar para você ficar inconsciente, e se você está inconsciente, você pode morrer, literalmente, entende? Então, se você bota a máscara de oxigênio em você primeiro, você pode ajudar outra pessoa que já estiver desacordada, e aí, do jeito que é utilizado essa metáfora para a questão de você estar num voo, assim é para tudo na vida, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu estando bem, eu posso ajudar os outros. Eu, como terapeuta, eu tenho isso como uma premissa fundamental, eu tenho condição de ajudar as outras pessoas, porque eu me cuido, e eu me cuido de N formas, não apenas a questão psicológica, emocional, mas física também. Eu sempre comento por aqui, ao longo desses vídeos, eu falei sobre isso, eu cuido da minha alimentação, eu faço atividades físicas todos os dias, eu ouço boa música, eu assisto bons programas, eu gosto de assistir bons vídeos na internet, eu alimento a minha mente todos os dias com coisas boas, tudo isso me ajuda a ter esse equilíbrio mental, emocional, e ter condição de ajudar as pessoas que me procuram com o meu trabalho de terapeuta, entende? E aí eu trago essa visão mais terapêutica para dentro desse aforismo, para que possa ajudar a todos, mas acima de tudo, para que quem não é terapeuta, não finge ser, porque você pode estar fazendo um desserviço. Se você não tem condições de ajudar, vai encaminhar para quem tem, e aqui eu mesmo me coloco à disposição, para ajudar de maneira profissional, terapeuticamente, quem precisa. Beleza? Vamos lá para o 286, que diz assim, não se obrigar de todo e nem com todos, pois significaria ser escravo e de todos. Alguns nascem mais afortunados do que outros, para praticar o bem, enquanto os outros o recebem. A liberdade é mais preciosa do que a dádiva pela qual a perdemos. Melhor que muitos dependerem de nós do que nós de um só que seja. A única vantagem do mando é poder se fazer um bem maior. Acima de tudo, não tomar como favor uma obrigação em que se meteu. Na maioria das vezes, foi a sagacidade alheia que a apresentou como tal. Isso aqui é muito interessante, é que ele está falando sobre essa questão da liberdade, e de você ser como que dono de si. A parte mais interessante é essa aqui, mais ou menos no meio do aforismo, que diz, melhor do que depender de nós, do que muitos dependerem de nós, é um só que seja. É melhor do que muitos dependerem de nós, do que nós de um só que seja. É que ele está falando da gente não criar dependências das outras pessoas e nós sermos cada vez mais livres e autônomos. Eu adoro a palavra autonomia, muitas pessoas não sabem a origem etimológica dessa palavra. Esse auto significa si mesmo, e esse nomia vem de nomos, que significa leis, normas. Então, autonomia é como se fosse isso, você viver a partir das suas próprias leis, daquilo que você determina que seja o melhor para a sua própria vida. E para que você tenha autonomia, como sempre, eu retomo para o mesmo ponto, autoconhecimento. A gente só vai determinar as nossas próprias leis se a gente se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente vai simplesmente ser empurrado, jogado como um vento, para um lado, para o outro, e ouvindo, seguindo leis e princípios, coisas das outras pessoas que elas jogaram sobre nós. E aí que está a relação entre a autonomia e a liberdade. A liberdade é eu seguir de acordo com essas minhas próprias leis. Quanto mais liberdade eu tenho, mais poder, mais autoconfiança eu vou adquirindo. Não é bacana tudo isso? Em vez de criar dependências. Muitas pessoas, elas não se desenvolvem na vida como elas poderiam, porque elas criam muitas dependências. Um dos exemplos mais comuns é a dependência financeira. Inclusive, a questão do dinheiro está totalmente atrelada com a autonomia. Quando você tem mais dinheiro, você ganha mais autonomia. Porque o dinheiro, ele traz esse poder. A gente sabe que o dinheiro não é tudo na vida. Mas o dinheiro, ele gera essa questão de trazer poder. Você pode muito mais. Você tem recursos para fazer muito mais coisas quando você tem dinheiro. Já o contrário, não. Na dependência, quando você não tem o seu próprio dinheiro, você vai depender de outras pessoas. E aí coisas que você queira, principalmente coisas que sejam maiores, e que precisem investir um maior dinheiro, você não tem como fazer. Porque você está dependendo dos outros. Então, está tudo atrelado. Nós precisamos desenvolver a autonomia, para que assim nós tenhamos mais liberdade, e assim uma vida com muito mais propósito, com muito mais sentido, uma vida muito mais rica em todos os sentidos. Aqui eu trouxe esse lado do dinheiro, porque é muito mais fácil de compreender, mas isso pode ser levado para todos os lados. O afetivo emocional, para o lado até da espiritualidade. Se você ampliar, você levar isso para um leque muito maior, você pode fazer dessa forma. Beleza? É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Muito simples, muito direta, objetiva. E como eu falei, tem muita coisa relacionada com coisas que a gente já viu em vídeos anteriores. Vamos lá para o 287, que diz assim. Não agir movido pela paixão fará tudo errado. Não agimos por nós mesmos, quando fora de nós mesmos. E a paixão sempre desterra a razão. Encontre uma terceira parte prudente, que seja indiferente à paixão. Os espectadores sempre veem mais do que jogam, pois não se apaixonam. Quando a prudência percebe esta alternativa, é hora de bater em retirada. Caso contrário, o sangue ferverá, e tudo será feito sangrando. E um breve acesso daria ensejo para muitos dias de vexame seu e maledicência alheia. Aqui ele está falando sobre a questão das paixões. O próprio título já diz tudo. Não seja movido pela paixão, pois você vai fazer tudo errado. Eu já falei várias vezes nos vídeos anteriores, que a palavra paixão, ela na sua etimologia, ela significa sofrimento. Uma pessoa que está apaixonada, seja pelo que for, seja por uma pessoa, seja por um ideal, seja por um sonho, ela está fora do seu eixo. Ela é uma pessoa que está sofrendo e não percebe que está sofrendo. E uma das coisas que eu gosto de trazer também, lá no comecinho ele falou do fora de si. Esse fora de si tem muita relação com a euforia. Eu gosto de trazer esse pensamento. Quando a gente fala de euforia, uma pessoa quando ela está eufórica, a própria palavra já diz tudo. O meu eu está fora de si. A pessoa quando ela está apaixonada, ela fica encegueirada. Quando ela está apaixonada por uma pessoa. Tudo daquela pessoa é maravilhoso, é incrível, é uma pessoa perfeita, ela nunca erra, é o amor da minha vida, vamos viver juntos para sempre, e por aí vai. Sendo que é um engano você pensar dessa forma. A vida é uma construção. Pode ser que ela fique com você a vida inteira? Talvez. Mas para que isso aconteça, é preciso muito esforço das duas partes, para que ambos cresçam juntos, amadureçam juntos. Uma paixão por uma ideia, quase sempre é como se diz, é fogo de palha. É muito melhor que você comece algo sem muita empolgação, fazendo as coisas aos pouquinhos, e vendo resultados, e daí se motivando para crescer, para fazer mais, do que você vir com tudo, como fogo de palha, como se diz, que brilha muito rápido, e logo se apaga. Você faz um monte de coisa, a mesma coisa de uma vez, e não tem consistência. A gente pode até trazer um pouco do que eu já falei, em vídeos anteriores, sobre a consistência, que é uma das principais virtudes, dos seres sábios, das pessoas que buscam uma evolução. A consistência é quando você faz um pouquinho, todos os dias. Esse aforismo a gente acha muito bacana, porque com ele eu até faço vários flashbacks de coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Num dos vídeos lá do começo do estudo, eu falei de uma expressão muito bacana também, que é aquela do sem pressa e sem pausa. Se você não tem paixões, se você não é movido pelas paixões, você faz as coisas sem pressa e sem pausa. Eu posso até pegar o próprio exemplo desse estudo. Eu não fiz nas carreiras, eu não fiz querendo gravar todos os vídeos num dia só, porque não precisa disso. Se a gente tiver tempo, dedicação, um pouquinho todos os dias é muito melhor. E assim eu fui fazendo de um jeito bacana, de um jeito gostoso, sem me sobrecarregar, e dessa forma, vivendo com muito mais prazer, fazendo as coisas com muito mais prazer. Então isso é não ser movido pelas paixões. Eu estou trazendo aqui para vários lados, para a gente ter uma noção mais ampla, de que as paixões, elas vão, se você for movido pelas paixões, vai dar tudo errado, como diz o Volta a Zagracian. Aqui ele está trazendo essa visão de que a gente precisa de mais equilíbrio, fazer as coisas com paciência. até falando de uma das músicas mais famosas do Lenin, que ele diz que nós precisamos ter um pouco mais de paciência. A gente tendo um pouco mais de paciência, a gente vai conseguir muito mais. Quando a gente tem essa serenidade, de saber, pô, vai dar certo, não precisa de pressa. Eu fazendo o melhor que eu posso todos os dias, eu vou conseguir os meus feitos, eu vou realizar aquilo que eu tanto almejo, que eu tanto sonho, vai dar tudo certo. Entende? Esse é um alforismo muito direto, muito objetivo, como eu comentei no começo do vídeo. A gente não vai nem se alongar tanto nesse vídeo de hoje, porque, de certa forma, é uma revisão de muitas das coisas que já foram vistas anteriormente. E até assim, para quem estiver chegando nos vídeos pelos últimos, nós estamos já quase concluindo essa longa jornada de vídeos. Eu convido a dar uma voltada, se você está assistindo, está chegando aqui no canal agora, dê uma passada nos vídeos anteriores, tenha essa curiosidade, tenha isso como um verdadeiro estudo, pegue o seu caderninho, faça anotações, porque você vai ver que o que eu estou falando aqui, para você que esteja achando que é muita novidade, não é. É muita coisa já repetitiva de o que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, fica esse convite para você voltar aos vídeos desde o começo, e no seu tempo, no seu ritmo, ir assistindo. E assim, até brincando com isso, sem paixão nisso, não seja apaixonado, não queira assistir tudo de uma vez, porque você pode perder muita coisa de assimilação. Tem até esse lado também, me veio isso em mente agora. Se você tiver muita sede ao pote, como se diz, você perde muito, porque nós, até o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de assimilar as coisas. Então, até um estudo como esse, é muito melhor que você acompanhe os vídeos aos pouquinhos, do que você ver 10 vídeos num dia só, porque você vai perder muita coisa. Entende? E assim, a discussão pode ir muito mais além, que eu já estou até divagando um pouco, mas a ideia central é essa. Que a gente não tenha paixões, que a gente seja mais racional, mais equilibrado, e assim nós não sejamos impulsivos, não façamos as coisas sem pensar. A impulsividade é uma armadilha do ego. Eu comentei isso num outro vídeo, não vou trazer aprofundamentos, porque não precisa, a gente já falou sobre isso. Vamos lá para o 288, para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim, viver de acordo com a ocasião, governar, argumentar e tudo mais, deve ser feito no momento oportuno. Queira quando pode, porque o tempo e a oportunidade não esperam ninguém, não viva segundo as regras fixas, a menos que se trate de agir com virtude, e não peça ao destino que siga leis precisas, pois amanhã terá de beber da água que desprezou hoje. Há alguns, tão paradoxalmente, exigem que as circunstâncias se adaptem às suas manias, ajudando-os a se sair bem, em vez do contrário. Mas os sensatos sabem que o rumo da prudência está em se portar de acordo com a ocasião. Esse daqui é super bacana, é um aforismo até divertido, porque ele está falando daquelas pessoas que elas pensam que vão fazer as coisas sempre do jeito que elas querem, elas nunca vão mudar de opinião, a sua mente vai ser sempre do mesmo jeito, e a vida, ela dá uma rasteira. Quando eu estava lendo esse aforismo, na mesma hora, eu me lembrei daquela expressão que diz assim, dessa água eu não beberei, fazendo uma associação com o que ele diz aqui. Vou até retomar no texto a parte que ele fala sobre a água. Ele diz assim, não peça ao desejo que siga leis precisas, pois amanhã terá de beber da água que desprezou hoje. Isso aqui tem tudo a ver com aquele velho ditado, dessa água eu não beberei. Isso é quando aquelas pessoas, elas são muito convictas, é uma falsa convicção, porque a vida, gente, ela é cheia de surpresas, né? E aí ela coloca na nossa vida, na nossa experiência, coisas que às vezes vão nos surpreender, e aí a gente queima a língua. E aí eu até brinco, porque eu, gente, não sei, não tem ideia de quantas vezes na minha vida eu já queimei a língua, de fazer coisas que eu dizia que eu não ia fazer, de começar algo que eu achava que eu nunca ia começar, e por aí vai. Exemplos são aos montes, mas eu vou trazer aqui um exemplo muito simples, muito bobinho, mas que dá para entender qual é o contexto desse aforismo. Muitas vezes eu já queimei minha língua e dizendo com relação a músicas, eu gosto muito de ouvir músicas muito variadas, e aí eu antigamente, no tempo mais de imaturidade, eu via alguns artistas, algumas bandas, até de sucesso, e eu dizia eu nunca vou ouvir as músicas desse povo, dessa banda, dessa cantora, desse artista, e hoje eu gosto, eu escuto, eu até compartilho, eu faço podcast no meu canal, quem acompanha o podcast sabe que muitos deles são inspirados em músicas, então hoje em dia eu tenho o maior cuidado, eu não queimo mais minha língua nesse sentido, e em muitos outros, eu não fico dizendo, eu não vou ouvir esse artista, essa banda, calma, vamos com calma, porque pode ser que eu venha a gostar, pode ser que eu goste de cara, então para evitar isso, evitar queimar a língua, a gente fica mais na nossa, fica quieto, e espera as coisas acontecerem naturalmente, de acordo com a vida, e aí você, ele fala, viver de acordo com a ocasião, as ocasiões, elas vão mudando, e a gente precisa se adaptar, aqui de certa forma, esse aforismo fala sobre adaptação, a vida exige de nós adaptação constante, e se a gente tiver muito convicto, muito certo, de achar que o nosso jeito é o jeito correto, não pode ser outro, a gente não pode mudar de opinião, não pode fazer as coisas de outro jeito, a gente vai se dar muito mal, a gente pode sofrer muito nesse processo, e aí a gente precisa de que? Flexibilidade, quanto mais flexibilidade nós tivermos, melhor, a vida das pessoas que tem flexibilidade, ela é muito mais leve, gente, ela é muito mais simples, eu adoro falar sobre a flexibilidade, sempre me lembro do grande Dalai Lama, o Dalai Lama, ele ensina nos seus livros amplamente, a importância da gente ser flexível, a gente não ter certezas absolutas, porque a vida ela vai nos dar altas rasteiras, para que a gente saiba que não é assim que as coisas funcionam, então vamos parar de queimar a língua, gente, e aí para a gente parar de queimar a língua, precisamos viver, em vez de ter um monte de certezas, simplesmente viver, como diz aquela expressão, eu prefiro ser feliz, a ter razão, é muito melhor, a gente viver feliz, viver sereno, deixar as coisas fluírem naturalmente, do que a gente viver cheio de certezas, e assim ter uma vida mais rígida, mais fechada, e que vai nos impedir de realizar muito mais coisas, por conta dessa teimosia, de certa forma, se você estiver prestando atenção ao que eu estou falando, dá para perceber que tem altos links com coisas que eu já falei em vídeos anteriores, eu acredito que esse vídeo de hoje é como que uma grande revisão de muitas das coisas que a gente já abordou amplamente em vídeos anteriores, espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, e acompanhar essa reta final de vídeos, só faltam mais três vídeos, para a gente concluir essa série tão bacana, dessa obra que é A Arte da Prudência, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.